O ponto todo de a gente conseguir mudar os nossos padrões, seja do que for que a gente está enganchado, é a gente conseguir revisitar ele a partir de um lugar sátvico. Se a gente olha a questão dos nossos vícios sempre a partir do lugar que a gente já está no caminho neuronal deles, a gente não consegue, digamos assim, mexer num fluxo de um rio dentro de um rio. A gente precisa sair do rio e fazer uma transformação de direção desse rio para que ele pegue um novo leito. Então, para a gente conseguir enxergar o nosso padrão de fumar, beber, jogar, transar, o que seja, a gente precisa conseguir fazer ele num dia sátvico, porque no geral, não importa qual seja o item que seja, se a gente continuar fazendo ele no meio da nossa confusão mental, a gente vai estar, sabe aquela brincadeira de correr na piscina dando volta e gerar um redemoinho? Quando a gente está tentando resolver o nosso, digamos assim, o nosso entanglement, o nosso enganchamento, através do próprio processo, é que nem você querer que aquele giro pare de girar você ou girando para o mesmo lado ou girando para o outro lado. Se você não sai da piscina, aquele turbilhão nunca vai parar. Você pode até fazer força para um lado, fazer força para o outro, você pode achar que às vezes aquilo dali está melhorando, mas quando você vê, daqui a pouco você tropeçou de novo. Certo? Então, o ponto todo é, suponha que, vamos pegar um exemplo assim, jogar dados, no caso do Mahabharata, etc. Hoje em dia isso não é um exemplo tão comum, seria tipo, viciado na internet ou qualquer coisa que seja. Suponha que você tem o vício X, ok? E a ideia vai ser, uma vez por semana, você reformular, fazer um retrofit na sua relação mental com aquele vício. Então, no caso, suponha jogar dados, né? Você suponha que, tipo, toda sexta-feira, é um dia bom para esse tipo de coisa, você vai jogar dados, mas você vai jogar dados não no ambiente onde é o pôquer acontecendo, você vai jogar dados de manhã cedo na sua casa, depois de ter feito algumas práticas que seja de yoga, que seja de mantra, etc., que deixam a sua mente mais sática. E ali você vai procurar ver qual é o grau de desfrute que você tem com aquilo, no geral. Vai haver algum desfrute. É muito importante reconhecer essa parte. E nesse grau de desfrute, você vai provavelmente perceber que você desfruta ele realmente algo em torno de um décimo do que você faz normalmente. A nossa capacidade de desfrutar um trago de cigarro, de bebida, de sexo, de chocolate, qualquer coisa que seja, sensorialmente, a gente fica com a mente ali um minuto e olha lá. Depois disso, a gente já começa a entrar num outro processo mental. Observa. Ok? E na medida em que a gente, digamos assim, fica nessa janela de um minuto, cinco minutos, dez minutos, que seja, uma janela que é bem diferente de uma hora, que é o que no geral a gente está naquele processo, é bem discrepante. Que nem o iceberg tem um décimo em cima e nove décimos embaixo, a gente aprender a atuar no um décimo do nosso iceberg. Nesse um décimo, a gente vai aprender a estabelecer uma relação de reverência à matéria, de adoração à matéria. Não importa. Vamos pegar lá o jogo de dados, ok? E ali no processo de você, uma vez por semana, jogar o dado, em vez do dado te jogar, você vai começar a ter uma proposta interna de perceber que aquela matéria, seja na forma vinho, seja na forma como for, ela é um canal de expressão de um estado de plenitude. Anota essa frase assim, pelo menos faz o registro. Um canal de expressão da plenitude. Expressão é a palavra mais importante nesse contexto. Porque no geral a gente acredita que o jogar dados ou qualquer coisa que seja vai fazer a gente feliz. E esse que é o grande problema. Porque o mundo sensorial, isso é muito claro no caso do corpo do homem, quando tem ejaculação, no geral, quase sempre a ejaculação vai estar junto de um orgasmo. O orgasmo quase sempre, no geral, vai fazer com que a tua mente precise se descolar do corpo e você entre num estado de torpor. Um estado que a gente, no nosso, digamos assim, mundo ocidental, vai chamar de período refratário. A mente, se ela fica o tempo todo excitada e ela não entra no período refratário, ela entra num estado de loucura. Então, o objetivo da, digamos assim, psicologia védica e tal, é ajudar você a entender qual é o tamanho do desfrute sensorial que é válido. Depois de um tempo, esse desfrute sensorial de uma forma mais rajásica, em cigarro, etc., bebida, etc., a mesma atividade física, etc., relação sexual, etc., WhatsApp, Instagram, etc., qualquer uma dessas coisas que escraviza a nossa, digamos assim, atuação mais apropriada, a gente aos poucos vai começar a perceber que por debaixo de todas elas existe um sentimento de expressão. essa palavra é fundamental, de expressão de um estado de graça. Se você quiser chamar de divino, você chama, se você não quiser chamar de divino, não tem problema. Mas essa expressão do estado de graça, ele é o caminho, vamos chamar assim, tântrico, teve aquela outra live lá que você assistiu, que a gente falou um pouco sobre isso e tal, que é você aprender a perceber, através da matéria, que existe o divino. Só que, se você faz isso com baixo nível de consciência, ou seja, você faz isso socialmente, você não está jogando dados porque você parou para jogar dados ali, você está jogando dados porque é socialmente esperado ou você está num, digamos, estado kármico de aquilo estar se repetindo. E aí você vai jogar dados porque os dados estão te jogando e não porque você, digamos assim, está ali fumando ou bebendo ou transando ou qualquer coisa que seja. Esse processo de fazer o show fora do momento do show é o que permite a gente, fora do rio, divergir o rio, alterar o curso dele. E aí, a partir desse momento, todo aquele leito que era nutrido por um processo de inércia natural, ele começa a ter uma nova relação psíquica. sem a gente estabelecer uma nova relação psíquica, a gente mudar o rio psíquico que a gente já está é muito difícil. Você tem que estar na presença de pessoas que estão muito focadas em estarem com uma rotina, etc. e tal, para que isso, elas, digamos assim, te arrastem para fora daquele rio. No geral, a gente, na nossa cultura ocidental, não tem sangue o suficiente para isso, né? Comunidade espiritualista, para que a gente seja, digamos assim, lançado uma salva-vidas e a gente seja puxado para fora desse rio. Então, a gente precisa encarar o nosso rio by ourselves, no sentido de perceber que a gente tem problemas. E esses problemas, no geral, como a gente não tem um ashram perto e a gente não tem um templo perto, onde esse shakti de sátua é cultivado de uma forma muito intensa, a ponto de você chegar ali e aquilo começar a reprogramar o teu sistema, digamos assim, nervoso de prana, nervoso no sentido de nada, né? A gente precisa se propor a jogar no inferno, visitar o inferno de uma maneira sátifica. Visitar os nossos infernos de uma maneira sátifica significa a gente aprender a enxergar que a gente tem um inferno. E a gente tem um inferno porque a gente estabelece uma relação infernal com aquela matéria. Ou seja, ela vai me fazer feliz. E aí, no momento em que a gente fala, eu tenho um inferno pessoal aqui, eu tenho esse gancho e eu preciso conseguir um caminho para sair desse inferno, a perspectiva, digamos assim, tântrica, isso precisa ser feito com um determinado grau de maturidade já, é você fazer o inferno num momento onde o sátua enxerga o inferno. E naquele momento você começa a, no geral, quase sempre, ter um processo de estranhamento grande com aquela matéria. Aquela matéria, no geral, aquele chocolate, aquele cigarro, aquela bebida, aquele sexo, o que seja. Quando você está bem, ele não tem a capacidade, atenção, essa palavra é muito importante, ele não tem a capacidade de enfeitiçar os teus sentidos da mesma forma. Essa palavra maia, que é traduzida como enfeitiçã e tal, ela vem de um estado não sátvico. Quando você está num estado sátvico e você mergulha na matéria, você consegue perceber o processo do feitiço, que nem quando você vê um mágico fazendo uma mágica e você não sabe como é que a mágica acontece. E quando você sabe o que é mágica, como a mágica acontece, o fenômeno é o mesmo. Do ponto de vista do que aquele David Copperfield está fazendo, ou o Mr. M. Mas o que você está vivenciando daquele processo de ilusão é completamente diferente na sua mente. Então, o que a gente está buscando no processo de soltar a gente desse gancho é aprender a vivenciar o nosso inferno através de um prisma sátvico. Porque, através desse prisma sátvico, a gente vai conseguir falar olha, esse treco que você está usando buscando ser feliz, ele tem uma capacidade que você vai ver que é muito pequena de te fazer feliz, de fato, de uma forma mais profunda, com estado de tranquilidade e satisfação. E aí, no momento em que você desencana, desengancha desse processo de identificação do tipo isso daqui vai me fazer feliz, você chega na frente do que for, lá no nosso exemplo aqui do jogo de dados, e aqueles dados, eles não têm mais aquela purpurina brilhando no teu olho. Porque o brilho da purpurina ainda está no teu olho, não está no dado. Quando a gente perde o nosso vício rajásico da coisa, a gente para de acreditar no geral de que a matéria vai ser o grande responsável por trazer paz na gente. A gente entende, isso é muito importante, a gente entende o valor da matéria em fazer com que a nossa mente sensorial, ela fique um pouco mais feliz e um pouco mais triste ao longo da vida. A gente aceita os dois lados, suca e duca, são duas coisas que andam sempre de mãos dadas. Nunca vai ter um dia na tua vida onde, um dia pode ser que esteja, mas nunca vai ter um mês na tua vida que seja tudo super perfeito o tempo todo. Vai ter alguma coisa que vai sair. E nunca vai ter um momento na tua vida onde vai ser tudo horroroso, péssimo o tempo todo. Alguma coisa vai sair certinha. Então, esse estado de oscilação da mente de suca e duca, de um estado onde a gente tem perturbação e agrado, apego e aversão, araga e duesha, na perspectiva do lado que está no Patanjaya Yoga Sutras, A forma da gente transcender isso é enxergar que existe o Samadhi depois disso. Existe um estado de contentamento que a gente encaixa na nossa vida a partir de uma visão que é a matéria tem o seu valor, mas é a espiritualidade que traz paz. E para a gente sair daquele inferno, a gente precisa criar uma nova, um novo leito do rio. E para a gente criar o novo leito do rio, a gente precisa aprender a se jogar no inferno com um mantra, com uma boia de salvação, que é o sátua, para a gente enxergar o inferno infernalmente, em vez de a gente enxergar o inferno paradisicamente. Só para fechar, existe uma frase que é importante que é assim, o desfrute, isso está lá no Bhagavad Gita, O desfruto sátvico, ele no início, ele muitas vezes é difícil e desagradável, e no final ele é profundo e long lasting, ele é recompensador. O desfrute rajásico, no início, ele é altamente atraente, e depois ele tem um estado muito custoso, os juros são altos, é que nem você fazer a farra no cartão de crédito. E o desfrute tamásico, no início você já sofre, e depois no final você está sofrendo também. Mas o nosso ponto aqui é que a nossa sociedade chama desfrute rajásico de felicidade. E o yoga chama desfrute sátvico de autorealização. Câmbio. Vamos aos comentários.